Música Então Pinhas, por aqui hoje É verdade, o Abel foi o culpado e tudo para bem E estás com estes amigos Estou aqui com estes amigos, conheceu-me, não sei de onde, mas conheceu-me bem Tens boa memória Conheci mesmo Conheci Muito boa memória Bom, também ajudou-me a teres dito que era xerra Mas mesmo assim, se não me digas, tomas banho, não é mal mais médio E estes amigos aqui? As feições são as mesmas Para a presente? Olha, o Sr. Francisco Travessa Sim O que é que eu vou dizer mais? É hábito vir estes encontros? Não, não é, é a primeira vez É a primeira vez, olha que bonito, está entre a trape da gente Olha, a maior parte não os conhece já É? Não Quer dizer, conhecer conhece São 50 e tal anos É um bocado esquecido É um bocado esquecido Estamos diferentes É muita coisa Está um bocado esquecido É, é um bocado esquecido Mas vai lembrar Tal, alguns já vão Este, este nem se quer sabia São José Máxima É um menino do barro académico Era o caçula Era o caçula Mas eu venho sempre, sempre, para sempre Estudei, estudei no liceu Estudei no... Alexandre Iraculano Camilo Castelo Branco Quipeio Seminário do Quipeio Camilo Castelo Branco Por isso tudo A Ferreira Paula Estou a viver em Alveiro Estou a ir na reforma E eles viam o encontro Do pessoal da escola Em que eles falam E não só E não só E amigos do bairro São Pedro também São Pedro da cidade E até aqui o teu amigo É o remédio também Foi meu colega desde a televisão Também Já me filmaste na escola Estraguei-te o filme todo Mas não falaste nada Agora falas É para não estragar muito o filme Não Então encontraste muita gente Como é que é É hábito de ver todos os anos Primeira vez Não Esta é a primeira vez Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito As filhas estão à assombra E tu também Estou a jogar Estás a ficar Estou a jogar Estou a jogar A primeira vez aqui Como é que é Vamos a ver se conseguimos encontrar alguém conhecido É a primeira vez É assim Olha que bonito Com certeza Vão encontrar Encontramos nomes Nomes conhecidos Andavam na escola industrial Era assim Ah então vão encontrar Isto é o mesmo encontro da escola industrial Embora Há já cá uns penetras Umas penetras Eu também vim Encontrar Umas nunas É Forminda Conheces este jovem Conheço Não é A mim não Face Mas tem aqui uma cunhada Que andou conosco no liceu Que é a Lucília Lucília Soares Lucília Olha ali Mas está aqui o Carlos Também Anda cá Também 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 Esta ternura tão linda É o cartão Beijinho Isto é uma questão de Como é que eu vou explicar isto Isto é uma velha guarda da escola Exatamente E neste caso eu vejo cumprimentar O ex-patrão dos almoços Pronto O ex-patrão não Vejo cumprimentar o indivíduo Que fechou a escola em 1975 Isto não vai ser Isto é daquela Como toda esta gente que está aqui Como aquele que está ali Aquele é aquele Já está a marquinha Toda esta velhada Eu só conheci Foi cá Não foi na escola Por certo Eu sou o maior cozinheiro Do Facebook Eu já reparei Já reparei Eu faço com cada peruada Cuidado mesmo Mas eu ainda não provei Mas nem não Nem sei se chegará Para a provada Por que não? Oh 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 Olha estava aquela Estava a ver o apetite E depois chegou Ah e apresenta aqui A minha professora Ah eu sei Mas eu um dia Vou suplantar a professora Ele está a prender Agora vai tirar outro curto Vai tirar outro curto agora Vai vai Vou tirar o tapete de arraiolos Hã? Vais fazer inveja ao marinácio Olha lá Olha que o marinácio Depois não te larga E este qual vem De outra vez Foi qual vem Mas agora em junho Mas agora em junho Passado a ver Pois está Olá Lembra-nos aqui o teu nome Pá Lembra-nos do teu nome É o Ratinho O Ratinho O Orlando O Orlando 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 António Orlando António Orlando António Orlando António da Escola Industrial Da Escola Industrial Não Cantaste uma pilha pá Hã? Ai que esta capilha E estas jovens São de um metro Estas jovens de escola Também são da escola Não sei Não 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 É da Angola Não sou da Angola Dei na Escola Industrial Estudei no liceu Estudei no liceu Amilda Maria Emília Campeã Está à beira Romão Campeã? Não campeã É Irmã do José Maria Ele está aí Está a chegar Teve um furo Em leiria Vamos aí Emitir uma portaria Sim Conformamos já as viagens No liceu Não Hoje entrei a começar A pedir um cachete Nossa Vai dizendo o nome O nome Está bem Luís Vieira Luís Filipe Estragas a máquina 55 Por acaso Mas era na testa Ainda eu não era nascido Já era aluno da Escola Industrial É verdade Não surgiu É verdade Se calhar Mais anos Menos anos Menos anos Este gajo era meu primo Agora não é Porque o gajo é um ordinário Eu cortei o gajo Não, não Desculpe Eu cortei com o que? É o milho machado Exato De Nova Lisboa Sempre E aqui comigo De onde é? De Nova Lisboa Manuel Nova Almeida Eu nunca fui aluno lá Só fui professor Aquele abraço Meu irmão Fico muito bem com eles Não é possível Mas é só As nossas máquinas fotográficas São iguais Temos o mesmo modelo De máquinas fotográficas Mas é magenta E é branco É branco Eu acalhei o fumb 분들은 Não? É a primeira vez Quando eu fiz O matrick O matrilerini O seu companheiro? O seu companheiro? Não, não. Não, havia uma lágrima. Naquela passagem de curtir o ponto já não consegue... Conheci o logo! Tudo bem? Vamos ver aqui? É tudo! É a primeira vez? Não, não sei. É o nome aqui? Como é que se chama? Ah, cortou! Antónia, perdou! A gente já sabe onde é que é? A gente já sabe onde é que é? A Amélia Arquete. Uma pessoa no novo mundo. 7, 2, 5. Não, não. 2, 5. São mesmo parecidinhas. Somos irmãos, o mesmo pai da mesma mãe. Mas às vezes mais parecidos. Não, mas a gente é assim. Muito bem. São as minhas que eram doze. Nós que eram do sul. Tem aonde? Ah, sim, sim. Vamos almoçar às caldas, os três. Depois vamos dar uma voltinha. Depois à noite vamos a São Martinho. Vocês três ou outros três? Não, não. Eu mais dois doze. Eu sou muito permissível. Eu não tenho facilidade. A menina até vai almoçar comigo. A gente está comigo. Está lá achando assim. Olha, 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 olha a loira. Está a terceira. Olha, esta loira está a pé. Virás para virás. Olha. Ah, já parou há muito tempo. Olha a fotinha. Olha a fotinha. Olha a marinara. Olha a marinara. Olha, não, mas está tão muito feliz. Não, mas esta é da posta. Olha a room. Eu ainda acho que... Eu já sou ma hanau. Porque o sol está no meu coração, E eu não sinto... Vai pra mim. Vai dançar. Vai pra mim. O que é quando? Olha a tenim sa nonolla. Vai pra mim. Vai dançar. Dá pra mim. O que é quando? Vou cantar. Contigo com o turo andar. O que é isso? A primeira vai para o Vitor Santos, meu colega de turma e ao lado da carteira. A segunda vai para a minha grande amiga. E para o Zé Amarelo também foi meu colega. Primeira senhora. Agora para o Zé Amarelo primeiro. O Jair. O Arnaldo da Brássica. O Jair. 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 Está bem? Bom trabalho. Obrigado, Paulo. Essa é a maravilha! Ahhhhhhh! Esta é a minha! Não sei se há mais... Tenho muita pena do Padre Mel não estar a fazer-te aqui. Vamos ver a jogar. Não. E... Bom... Isto foi uma lembrança do... Como este ano fazíamos um grande grupo que vocês viram aqui. Fazíamos 60 anos que tínhamos entrado só para a escola. Resolvemos fazer esta pequena cobereta de oferta brindes. Esta medalha vai ser entregue ao Doutor Falcão. É dourada, esta medalha é dourada a Folha Dom. O Doutor Falcão Vai ser entregue ao Doutor Falcão de nós todos. Vão aí correr as mesas uma menina simpática, menina que é neta do nosso amigo Chico Mota. Outra menina que é neta daquele senhor que escreveu um livro que eu não me lembro o nome. Vão fazer o favor de dar a cada um dos presentes uma pequena oferta que eu fiz e quero oferecer a vocês todos. Agora esta menina vai com esta também, as netas das que vão fazer o favor se eu ganhar uma medalhazinha não se paga nada. e quero agradecer a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.